Abertura 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 Mas nós já entrevistamos o seu Paulo Jorge, ele disse que não, era uma mentira. Então alguém mentiu. Pois é. Bom, aqui a Luciana Oliveira de Almeida, diretamente de Renascença, para a TV Jovem. Renascença Clube, a Alexandre entrevistando a Adriana. Olha isso, o que você achou da festa das crianças? Achei legal. Você está gostando? Estou. O que você acha do esporte no Brasil? Eu acho legal, desenvolve, né, mentalmente, fisicamente, eu acho legal. Qual é o esporte que você pratica atualmente? Jazz. Você está achando, assim, você gostou da gincana? Adorei, achei um. Você acha que faltou alguma coisa? Você acha que tem tarefas? Mais tarefas. Você acha que está faltando alguma coisa nessa festa? Você quer dizer alguma coisa para melhorar a próxima festa? Ah, sei lá, não sei, não sei mesmo. Ah, eu acho que, sei lá, devia ter bolas de vôlei, né? Você acha que devia ter mais jogos, mais esportes? É. É, acho que eu devia. Você está achando o clube legal, bonito, como é que está? Estou, estou achando legal. Você, quando crescer, sobretende ser o quê, assim, no futuro? Eu tenho que formar em psicologia, só. Mas nada. Alessandra, falando diretamente de Renascença, grupo pra jornada, é jovem. É. Você está gostando também das brincadeiras? Estou. É. Você gosta da sua mãe e do seu pai? Claro que gosto. Você gosta da sua tia? Gosto. Do seu tia? Gosto. Da sua irmã? Às vezes. Qual é o nome da sua escola? Sementinha. Qual é a brincadeira que até agora você mais gostou? De todas, né? De todas e não teve nenhuma preferida? De todas e não teve várias preferidas. Qual delas? É, aquela da Pepsi, que tipo, quem bebia mais rápido. O que mais? Só. Marcia, da TV Jovem ao Renascença. Qual é o seu nome? Andréia. Andréia, é a primeira vez que você vem aqui no Renascença? É. Você está gostando? Estou. Quantos anos você tem? Dez. De qual brincadeira até agora que você gostou mais? Da gincana. Você participou da gincana? Não. De qual brincadeira que você participou até agora? Da dança. Da dança? Fabiana, aqui diretamente do Renascença. Está çıkon. É 7 warmth. É 7 Food.